Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do João Gabe. Olha, a gente vai estar jogando para fazer esses OBS. E vamos para o vídeo agora. Então, eu já... Olha aqui, veja... Olha, gente... Todo mundo me deixa jogar o que eu gosto. Olha aqui, ovo de p... Ovo... Olha aqui, ovo de p... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.